Com o boom imobiliário na região, muitas pessoas acabam comprando imóveis ainda na planta e depois, por algum motivo, precisam desistir da aquisição desse bem. Com a nova lei do destrato imobiliário, o comprador vai ter que desembolsar até 50% do valor do imóvel, caso desista da compra. Um sonho que virou um pesadelo na vida do Tales. Ele adquiriu um terreno, mas depois de algumas parcelas, precisou desistir da compra. No contrato, ele perderia 10% do valor pago, mas o problema é que até hoje não recebeu nenhum centavo. Fiz a aquisição desse terreno, se eu não me engano, em 2014. Quis efetuar a devolução meados de 2016, 2017 e faz uns dois anos que já vai para dois anos que está na justiça. Comprar um imóvel na planta, muitas vezes, pode ser vantajoso, mas, por outro lado, é preciso atenção por parte do consumidor, principalmente com relação às cláusulas do contrato, caso seja necessário desistir da compra. Segundo este advogado, o chamado destrato imobiliário abrange todos os casos em que o comprador desiste do financiamento de um imóvel ainda na planta. Nos casos de incorporação imobiliária, que são as vendas na planta, A nova lei do destrato prevê a retenção pela incorporadora, no caso de desistência do contrato pelo consumidor, de até 50% do valor pago por ele. Além das outras multas, IPTU, taxas de condomínio, eventualmente não pagas, e a comissão de corretagem. Ele explica que a medida veio para organizar o mercado e dar segurança para quem decide seguir com a compra do imóvel até o final. Com a nova lei, o sistema se reequilibra, a pessoa que quiser destratar sabe que terá uma multa pesada, no caso de desfazimento, ou seja, ela precisa pensar muito ao comprar um imóvel, e as pessoas que estão pagando normalmente e querem manter os seus contratos, terão a segurança de que as construtoras terão fluxo de caixa suficiente para concluir as obras.